Boa noite! Aquele dia a gente quase morreu Hoje a gente está um pouco mais tranquila, mas não menos nervosa Obrigada, porque a gente tem notado que esse DVD já tem chegado ao coração de vocês Por isso que vocês vieram aqui A gente já sentiu pela internet, por alguns e-mails que a gente recebeu Que com certeza Deus teve uma forma similar de chegar ao coração de vocês Através de simples instrumentos que se colocam a serviço Obrigada pelo sim e pela credibilidade que cada um de vocês dão à música católica E ao grupo cantores de Deus Sintam-se abraçados e bem-vindos, bem-vindas a essa noite Obrigada Obrigada